O laço de João Gabriel O laço de João Gabriel Mais uma cobrança João Gabriel não decepciona E bola na rede Para o João Gabriel na entrada Na grandeada E bola na rede E bola na rede E bola na rede Chegou ali na cobertura A bola sobra com o João Gabriel Recebeu Vai para o campo de ataque Entrada na grande área Cruzamento para o Alami Entrada na grande área para o João Gabriel Olha que bola enfiada Bateu E gol Gol Isso de João Gabriel Bola enfiada lá para o João Gabriel Entrada na grande área Boa jogada do João Gabriel Falta Na belinha com o João Gabriel Para a entrada na grande área Falta Marcada Foi para a bola João Gabriel Chega para fazer a defesa O jogo Vai para a bola João Gabriel Autorizado para fazer a defesa Mais um lançamento com o João Gabriel Grande jogada do João Gabriel Vem pelo meio Lançamento novamente Aponta com o Alamiro Bola na entrada Da grande área para o João Gabriel Limpou o lance Vai Marquinha de novo E jogada incrível Golação Golação GOL João Gabriel Que golaço Que golaço do João Gabriel Tchau! Música Vita a saída, rola a bola de novo com o João Gabriel, grande jogada do João Gabriel Música Música João Gabriel domina, toca nas costas, bateu pro... Música Recebe aqui na dividida na bola, vem João Gabriel Música Trabalha a bola com o João Gabriel, lançamento nas costas, toca a bola Música Olha o João Gabriel, que fez um golaço no segundo tempo, o terceiro da Matonense Música 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 De novo o João, vem carregando, falta em cima dele ali no setor do grande ciclo do gramado Música Música Que bola do João Gabriel pro Jackson Música A Belinha de novo ali na entrada com o João Gabriel, grande jogada do João Música Vem trabalhar na bola do João Gabriel Música Recolheu de novo pelo meio, escapou da marcação, vem pra jogada, vai de novo, vai arriscar o chute, bola rasteira Música 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 Música